Nós vamos fazer contato com a integrante do Intervozes, coletivo Brasil de comunicação social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, Flávia Lefebvre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Flávia, nós tivemos aí aprovação por parte do Senado do texto base da chamada PL das Fake News, projeto de lei 2630. E o relatório final foi votado, apesar de diversos pedidos de adiamento por parte de entidades da sociedade civil, preocupadas justamente com pontos problemáticos desse texto. Queria que você falasse a respeito disso, Flávia. Quais são os aspectos aí que mais preocupam em relação à questão da privacidade dos usuários e também em relação a possíveis ações de censura? Então, Glauco, a nossa preocupação, a primeira de todas, é de um projeto de tamanha importância, uma lei que vai regular relações tão importantes que acontecem na internet e que são vitais para a garantia da liberdade de expressão, para que a censura não aconteça e para que a vulnerabilidade que nós usuários temos hoje, por conta da coleta massiva dos nossos dados pessoais na internet, não seja afetada de uma forma negativa. O Congresso está funcionando remotamente, a gente está com uma possibilidade reduzida de fazer os debates necessários e devidos para uma situação como essa, porque não se pode instalar comissões temáticas, não se pode, enfim, definir, chamar pessoas, chamar as diversas partes interessadas para serem ouvidas, para se promover um debate amplo e democrático, como aconteceu, por exemplo, na construção do marco civil da internet e da lei geral de proteção de dados pessoais que está para entrar em vigor. E essa lei, primeiro que tudo, ela põe em risco já direitos que a gente conquistou com essas duas leis, com o marco civil da internet e com a própria lei geral de proteção de dados pessoais que sequer entrou em vigor, está aprovada desde agosto de 2018, mas sequer entrou em vigor e vai ser sim, os direitos que foram garantidos ali serão sim afetados se essa lei passar do jeito que está. Agora, tem dois pontos críticos que nós não podemos deixar passar. Primeiro, é uma previsão de que as plataformas, os serviços de mensageria, guardem por três meses os dados daquelas pessoas, daqueles usuários que enviarem mensagens que num período de até 15 dias, seja enviada por mais 5 pessoas e que alcance outros usuários, até a partir de mil usuários. Isso nos parece um inibidor do direito de liberdade de expressão, por quê? Porque esse dispositivo determina não só a guarda de dados de quem enviou a mensagem, mas de toda a cadeia de pessoas que recebeu aquela mensagem. Ou seja, a gente está falando de guarda de dados de pessoas que sequer são suspeitas, porque não há suspeita, então é uma guarda massiva e arbitrária, a priori de dados, de mensagens que não necessariamente têm potencial malicioso e do rastreamento de toda a cadeia de pessoas que recebeu e repassou essa mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui meu, que sou do Intervoz, que sou da Coalizão Direitos da Rede. A gente, quando faz um post, quando a gente divulga uma nota técnica sobre este assunto, por exemplo, no nosso site, direitosnarede.org.br, a gente manda, são 39 entidades. Essas entidades têm as pessoas que integram a entidade e têm os associados de cada uma dessas entidades e o objetivo é justamente proliferar o conhecimento. Então, é muito provável e possível e desejável que essa mensagem alcance, alcance, num prazo de até 15 dias, mais de mil pessoas. E aí eu pergunto, necessariamente, né, essas pessoas que fazem parte dessa cadeia têm um potencial de ilícito na rede, de cometer ilícitos na rede? Nós temos um potencial malicioso na divulgação dessas mensagens? Ou seja, a gente está falando de uma previsão que, além de aumentar a vulnerabilidade pela guarda de dados em si, o que a gente sabe que a maioria das fraudes que acontecem hoje na internet ocorrem justamente por vazamento de dados, por uma coleta excessiva de dados, contrária a princípios que ficaram estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é recolher o mínimo de dado possível pelo fornecedor para que ele só recolha aquilo que seja estritamente necessário para ele te prestar o serviço. Então, nós já estamos prevendo uma possibilidade de reduzir um direito que a gente acabou de garantir e que é fundamental para a segurança do usuário da rede. E, além disso, uma medida que inibe a sua possibilidade de comunicação, porque se eu sei que eu vou poder ser rastreada e pôr em risco toda a cadeia de pessoas que vai receber a minha mensagem, eu vou restringir o meu direito de liberdade de expressão. Então, esse é um aspecto que muito nos preocupa. O outro aspecto, também muito grave, é que se essa lei tem o objetivo de enfrentar as fake news, do que a gente está falando? A gente está falando de processos de informação. Nós estamos falando do controle do fluxo de informações. E quem é que faz e promove esse controle hoje? São as grandes plataformas. São elas que têm os algoritmos que definem o quanto uma determinada, um vídeo, por exemplo, no YouTube, que a gente está aqui, vai ser recomendado ou não. Ele vai ser removido da plataforma ou não. Então, nós entendemos que isso, sim, deve ser discutido, regulado e conversado. Mas o que esse projeto está fazendo? Apesar de ele trazer medidas de transparência e que prevejam a possibilidade de a gente conhecer quais são os critérios de calibração desses algoritmos que essas plataformas utilizam, quais são as medidas, rotulagem e indicação de quando se trata de publicidade, de quando se trata de um conteúdo impulsionado por pagamento. E tudo isso é bom e tudo isso foi conquistado muito com o trabalho que a coalizão de direitos na rede fez, junto aos parlamentares, apesar de toda dificuldade, né? E que continuaremos fazendo na Câmara, obviamente. Mas esse projeto traz a hipótese de as plataformas poderem remover imediatamente, independentemente de um devido processo de se notificar antecipadamente quem postou aquele conteúdo, de remoção do conteúdo, né? Em hipóteses que a gente considera muito abertas e muito subjetivas e que vão, obviamente, funcionar como censura, porque a plataforma não vai correr o risco de manter um conteúdo que possa levar a uma interpretação de que aquele conteúdo causa uma desordem social ou causa danos de forma difusa. Mas aí a gente está falando de conceitos muito subjetivos. Isso mereceria um debate muito mais aprofundado, porque a gente está falando de segurança dos usuários na rede, por conta dessa coleta e dessa identificação descabida, descabida e inconstitucional, porque a gente não pode partir do pressuposto de quem manda uma mensagem que é divulgada por mais cinco pessoas esteja praticando um ilícito e, portanto, seus dados devam ser coletados, guardados e as pessoas todas identificadas que receberam aquela mensagem. Então, isso é uma medida que afeta a nossa segurança como usuários e, por outro lado, empoderar ainda mais as plataformas com relação ao controle sobre os conteúdos que são postados na rede, porque elas já têm esse controle. É justamente nesse foco que, no campo da internet, a desinformação mereceria um tratamento mais atencioso. E, infelizmente, se a preocupação dos parlamentares é confrontar, e a gente entende que sim, que deve ser confrontado os processos de desinformação que têm trazido males terríveis, o que aconteceu nas eleições de 2018 e vem acontecendo agora na pandemia, sem dúvida nenhuma mostra que a gente precisa debater esse tema e regular de uma forma responsável, né, tudo isso, mas isso não acontece só na internet, né? E o processo de desinformação acontece fora também. Acontece na mídia hegemônica, acontece muito por conta dos problemas de acesso que nós temos conversado aqui na Rádio Brasil atual, na TVT, com relação à questão dos planos com franquia e do acesso limitado que as pessoas têm, que só têm acesso ao WhatsApp, quer dizer, a gente tem um problema grande que afeta vários aspectos que não estão sendo contemplados nesse momento. Então, nós temos muita preocupação e esperamos, né, que as forças progressistas na Câmara se aprofundem mais no tema para não acontecer o que aconteceu no Senado. A mim, pessoalmente, me surpreendeu forças progressistas votando e apoiando esse projeto sem restrições, o que é um tiro no pé, porque quem será? E pode ter certeza disso. Se as coisas passarem como estão, os mais prejudicados serão aqueles que hoje lutam pela defesa do meio ambiente, pela liberdade de expressão, por ampliar direitos sociais. Esse aspecto é importante de ressaltar, né, porque existe muito desconhecimento em relação ao tema, Flávia, e a gente vê aí, na verdade, muita gente apostando no senso comum. Obviamente, todo mundo é contra a fake news, a circulação das fake news, mas existem, e a gente pode ver, né, pelo inquérito da fake news que corre, ali o chamado inquérito das fake news que corre ali no Supremo Tribunal Federal, que existem aspectos que o projeto não toca e que precisam ser, na verdade, balizados, como a questão do impulsionamento de publicações, de postagens, inclusive nesse inquérito em especial, saber quem é que financia esse tipo de coisa. Então, na verdade, existem vários aspectos que são negligenciados e outros, como a questão da privacidade e de dar mais poder para as corporações que acabam sendo aí alvo desse projeto de lei. É preciso discutir, estudar mais profundamente isso, não, Flávia? Exatamente. Por isso que a gente diz que levar uma lei, um projeto desse para aprovação a toque de caixa neste cenário e num cenário tomado por um sentimento de insegurança, como a gente está agora, por conta de desinformação também, relativa a questões da doença, enfim, é óbvio, a gente entende que isso tem que ser enfrentado, mas não dessa maneira e mais, sem levar em conta que nós temos, nós temos legislação no Brasil capaz de enfrentar isso, tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal está levando em frente aquilo que se chama de inquérito das fake news, nós temos lei para enfrentar isso, nós temos o marco civil da internet, nós temos o código penal, nós temos a lei eleitoral, nós temos o estatuto do menor e do adolescente, a gente tem o código civil e a Constituição Federal quer dizer, a gente tem legislação, então a gente tem que cobrar mais tanto das instituições e das autoridades de aplicar a legislação que a gente tem e cobrar também da polícia e do Ministério Público que se habilite de uma forma mais robusta para enfrentar os ilícitos que acontecem na rede, porque os ilícitos eles terminam acontecendo na internet, mas o financiamento, o planejamento, a coordenação não acontece dentro da internet, acontece por pessoas, e isso a gente está vendo muito claramente nesse inquérito das fake news, muito claramente por pessoas que têm uma determinada finalidade, lícita ou ilícita, no caso ilícita, então a gente precisa conseguir identificar as polícias, os órgãos de investigação, precisam se habilitar para encontrar essas pessoas e para enfrentar os ilícitos nessa nova realidade das tecnologias da informação, agora penalizar toda a franja de usuários, vulnerabilizar, nos deixar inseguros por conta de quem comete ilícitos, me parece uma irresponsabilidade e algo que não vai resolver o problema para o qual esse debate se pretende servir. A gente sabe, não só por conta das fake news, mas por conta de diversos outros crimes e delitos, que as limitações do direito penal, do punitivismo usual, que sempre tem aderência bastante grande de parlamentares para, na verdade, prevenir que isso ocorra. Mas nesse aspecto das fake news, Flávio, eu queria que você falasse a respeito se existe algum país que sirva como modelo em termos de legislação ou em termos de regulação mesmo para que consiga lidar melhor com essa questão das fake news ou se, na verdade, a legislação que a gente tem já dá conta disso, o que seria necessário, seria uma aplicação melhor, uma regulação, uma fiscalização dentro dos parâmetros legais por parte do Estado? Não, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de novas tecnologias, de um novo cenário comunicacional, de um novo processo com atores muito poderosos no controle do fluxo de informações, a gente está falando de monopólios globais, a gente está falando da Alphabet, que é controladora do Google, que por sua vez controla o YouTube, que hoje está empatado quase em audiência com a rede globo de televisões no Brasil, por exemplo, nós estamos falando do Facebook que é dono do WhatsApp, do Instagram, do Messenger e que coleta uma quantidade de dados imensa, então, não há dúvida e que concentra o mercado brasileiro, a gente tem em cada uma dessas plataformas no Brasil mais de 120 milhões de usuários, e no mundo cada uma dessas plataformas tem quase 3 bilhões de usuários, então, é um poder absurdo que demanda, sim, uma atuação regulatória do Estado, porque eles estão fazendo o controle do fluxo de informação que é determinante para a construção do senso político, para a sustentação das instituições democráticas, então, sem dúvida nenhuma é necessário, mas nós já temos, enquanto a gente não faz uma discussão consistente e robusta a respeito desses temas e que, de fato, tratem todos os temas necessários, a gente tem legislação para enfrentar esses problemas, tanto temos que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando. Ontem ou anteontem, nas ações que estão tratando do uso de fake news nas eleições de 2018, nós tivemos um fato importante, foi o TSE abrindo mais prazo para apresentação de novas provas naqueles processos, o que vai possibilitar que, por exemplo, provas coletadas na CPMI das fake news possam ser levadas para lá, provas coletadas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal possam ser levadas para esses processos e, com isso, se apliquem leis que já existem no Brasil e esse me parece o caminho mais seguro, inclusive, porque, respondendo a sua primeira pergunta, há países que fizeram leis, leis mais voltadas para a prática de lícitos, para discurso de ódio, como é o caso da Alemanha e da França, na Alemanha já não deu certo, eles já estão revendo essa legislação, na França a coisa também não está andando da forma como se esperava e, no mundo inteiro, nos organismos onde se discute governança da internet, essas discussões têm sido feitas de uma forma mais responsável, com mais preocupação e olhando a situação como um todo, inclusive, porque a gente tem que ter uma legislação à prova de futuro, né, então, a gente tem que considerar que, por exemplo, a questão da internet e das coisas, aqui no Brasil especialmente, e no mundo também, mas aqui mais, nós ainda vamos entrar nesse universo de uma forma mais firme e tudo isso está interligado e a gente precisa ter uma legislação que responda a tudo isso, o uso de inteligência artificial, né, de uma forma que influencie, que influencie, não, que já influencia, né, a formação de opinião, que influencia a tomada de decisões, que influencia decisões de caráter político, né, então, decisões com relação à saúde das pessoas, né, então, a gente precisa entender que a gente está tratando de algo extremamente sensível, extremamente complexo e que demanda reflexões e que, infelizmente, eu gostaria muito que a gente tivesse na mão um texto, né, que atendesse minimamente a nossa necessidade de confrontar o que está acontecendo, mas, infelizmente, esse texto não vai enfrentar o problema, ao contrário, vai criar situações de maior vulnerabilidade dos usuários na rede por conta dessa visão de que, coletando dados e identificando todo mundo, vai se resolver o problema e não é por aí que a gente vai resolver isso. Tá certo, Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco, bom dia a todas e todos. Bom dia. Conversamos aqui com a integrante do Intervozes, coletivo Brasil de comunicação social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, Flávia Lefebvre. Aqui você ouve as notícias que o...